Fala jovens, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia nada, já é 11 horas né, mas a gente acordou agora de pouco. Eu não, acordei 6h40. Ela acordou 6h40. Então é isso jovens, ela acordou cedo, bom dia, porque eu acordei agora de pouco. Ah, eu acordei, não acordei tão tarde também. Não, não acordei, 10 horas eu acordei. 9h30, 10 horas, é que eu não levantei da cama. Jovens, hoje nós viemos aqui no distrito de Lenoxville, é Sherbrooke, faz parte da cidade. Só que eles consideram que Lenoxville é uma parte anglófona de Sherbrooke. E aqui hoje vai ter uma exposição de maiores abóboras, aqui dos produtores da região de Lestri, que é a região de Sherbrooke. E nós viemos aqui acompanhar um evento gratuito, 0800, na faixa. A gente veio trazer as crianças, porque são coisas que eles fazem aqui no outono, né? Todo ano no outono eles fazem essa exposição, a maior abóbora vence, enfim. É um negócio bem maneiro, bem legal mesmo, bem interiorzão de Canadá, Estados Unidos, essas coisas. A gente sabe que sempre tem essas feirinhas aí, esses eventos. Então nós viemos aproveitar. A gente veio curtir, primeira vez que a gente vem participar de algo desse sentido, nesse tipo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue expressar o quão legal é pra vocês aqui no vídeo. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Põe o Felipe lá perto Miguel, vai lá perto Você tá com medo da abóbora, Felipe? Vamos lá perto da abóbora? Fica aqui no meio Papai vai tirar uma foto Aí Jovens, a galera já começou a reunir aqui em volta das abóboras Não tem todas as abóboras aqui Porque a gente já viu que tá chegando mais Lá numa rua lá atrás Mas já tem aqui várias A gente já tirou algumas fotos Já peguei algumas imagens aí Mas ainda tá bem no começo da exposição Vocês percebem aqui Que tem vários paletes E esses paletes aqui, a galera vai começar a trazer as abóboras aqui Vão começar a expor aqui Vai ser a maior, a mais bonita, etc Não sei como é que funciona Vou entender daqui a pouco Mas tá cheio de mosquitinho Tá chato Olha o que os caras usam Aqui é até uma empilhadeira Pra descarregar as abóboras aqui Legal, bacana Aí, a galera chegando Tudo bem, jovens? E aí, beleza? Vocês deram conta de voltar de Montreal ontem ainda? Hã? Deus me livre Eu não dou... Hã? Eu não dou conta Jovens Fui buscar um café Já tomei Do Rodrigo Faro Mano, tem muito mosquito aqui, ó Tá fácil de mosquito aqui? Eu sou de perto das abóboras Porque eu fui pra lá e os mosquitos ficam aqui Ah, eles são seletivos Olha a criança, amor De abóbora De abóbora na abóbora Eu ia vir também Mas aí eu não combinava com o resto da rua Então eu ia vir com aquela cozinha laranja É Só Pode fazer O que é isso, Zana? Só se você tem jeito de fazer Você vai ver aqui Uma grana Torta de abóbora? Quanto que é? De graça Amor, vai lá pegar Mas olha ali Não, eu não gosto Eu não... Põe no lixo pra mim, por favor Procura Tem gosto de açúcar Quer? Quem é isso? Torta de abóbora? Torta de canela É açúcar e gosto de canela Ah, eu não... Doce eu tô de boa Só se a Larissa quiser Você quer experimentar? Vai, amor Experimenta Você tem que experimentar Coisas canadenses, vai Torta de abóbora Gostosinho Eu sou mais caranjosa que lá Gente, você não gosta de abóbora? Eu não gosto de doce Não sou muito fã de doce Ah, você tem gosto de canela Experimenta É bom É bom? Você não quer? Eu não gosto de abóbora Eu não gosto de abóbora Você nunca nem comeu abóbora É bom, Cris? Você já comeu abóbora? Aonde? Doce abóbora Não, doce abóbora não tem nada Que abóbora Experimenta Experimenta Dá uma mordidinha É ruim É sério? É Olha lá Quer cuspir? Não, engole Vai, engole Não gospe, não Acabou o café Imagina que é um McDonald's, vai Aí, é um McLunch Felizens E isso Foi Gente, que fazia Se aqui é grátis, tudo é grátis Eu tô ali, daqui a pouco Vou pegar Café? Não, mas o ruim não é o problema Não é pagar O problema Porque a mulher tava dando pra criança Deve ter um leitinho O problema é que o café deles é fraco Pode ter o... O EPC Eles colocam abóbora também Ah, é verdade O problema deles é que o café é fraco Que parece um Xerox Você olha do outro lado Você vê a pessoa É o caboclo, né? O café é caboclo Você olha o caboclo Você vê o caboclo do outro lado Não dou conta, mano O café deles A primeira vez que eu fui tomar É gostoso aqui É bonito o lugar Jovens, a abóbora mais visitada É aquela ali Obviamente porque é a maior, né? Nossa, é enorme Gigantesca Agora o Felipe parece que tá se saindo um pouco melhor É porque ele tava com muito medo das abóboras Jovem, vocês não tem noção Aqui você tá gravando A galera fica olhando Porque eles são... Eles são curiosos, né? Eles são curiosos Esses mapas Não A Larissa foi pegar Você gostou tanto assim? É, tem gosto de canela Gosto de canela Entendi Então toma a minha O Boni ficou em localização Mas eu acho que ela deve estar em Montreal Não, ela chegou A gente voltou ontem A gente foi e voltou A gente foi e voltou O que que teve em Montreal ontem? Teve uma festa Uma roda de samba Depois de forró Meu Deus Ai, esse povo Vai vendo, então Esse povo é pra frente, mano Eu nessa idade aqui Eu me sinto um lixo Foi, a Larissa dividindo com a gente Então eu faço animado Eu tava Uma roda de samba Ela falou Ela falou em casa Ela falou Amor, eu tô de fora disso Por que que a gente não foi? E o sambinha gostou O menino canta bem Eu falei Que saco, viu? Jovens, um evento bem maneiro Legal pra caramba Tô gravando com o celular da Larissa Agora que o meu Zerou a memória Felipe já brincou bastante A gente já comeu torta A gente já comeu torta de abóbora Tá com muito mosquitinho aqui E os mosquitinhos ficam perto das abóboras Tem bastante abelha também E aí agora a gente vai pra Vai fazer o piquenique A gente vai reunir a galera A gente vai fazer o piquenique Não sei onde que a gente vai ainda A gente vai definir Se vai pra Magog Se vai pra North Hatley Que é uma cidadezinha também maravilhosa Mas se a gente for pra Magog Também vou gravar um pouquinho Do piquenique pra vocês Que a gente vai passar uma tarde aqui Entre os amigos aqui Então vamos para a North Hatley Ou Magog? Plágio de Cantão Magog Chegando lá Mando Ah, vamos fazer stand-up também? É bom, né? Eu não Eu não Se você quiser fazer, sai Sai nessa água de lava Você vai, amor? Sai, nada Ai, mas eu vou sentadinha De um equilíbrio na vida, ó A Larissa só é boa de Só é ruim de mira Eu vou sentadinha Se ela ameaçar jogar uma coisa em você Pode deixar que ela não vai acertar Fica tranquilo quanto a isso Eu consigo fazer sempre mais difícil É Bora então, jovens Vamos pra Plágio Plágio de Cantão Magog Vamos fazer Vamos fazer piquenique Vamos deixar aqui o lugar Gostou, amor? Gostei A torta de abóbora Música Mas não tem gosto de abóbora Tem gosto de canela Não é nada muito movimentado Józio É, sim É porque começou agora, ó Vai ter música Vira a câmera Vira Tem coisa que vai vir Não tá te ouvindo Fala aqui perto É que começou agora Vai até as quatro Daqui a pouco isso aqui vai estar bem Mais movimentado Tem a torta ali Tem aqui a música que a galera Que a galera vai cantar ao vivo, ó Tá começando a chegar uma galerona aqui Tem os brinquedos das crianças É que assim Tem coisa pra vender Vai ter a competição das abóboras É, tem a competição das abóboras Que eu acho que é o ápice do negócio, né? Que eu acho que é o ápice do negócio aqui É a competição das abóboras, né? Sim Mas é legal Aqui desse lado Isso aqui, ó Onde a gente tava Desse outro lado aqui Tem uns vendedores locais Que eles vendem Legumes, verduras E etc, entendeu? É um evento de fazenda, né? É um evento bem de fazenda Bem do interiorzão mesmo É muito bacana É bacana É isso daqui Ó, tem mel Tem cenoura Tem alface Tem artesanato Tem tudo Vou mostrar pra vocês aqui Tem pub Ais 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 Tem Ais Por P Quem? Ah, foi todo mundo Não vai caber todo mundo no banheiro Jovens, viemos parar aqui Viemos parar aqui em Magog A gente veio aqui, tem um vídeo nosso Que a gente veio aqui mostrar pra vocês A praia do Canadá E aí a gente saiu de lá De Lenoxville, nas abóboras E veio aqui fazer o piquenique O nosso piquenique gourmet Em cima da mesa, né Porque até a toalhinha de piquenique A Larissa trouxe ali Mas não precisou Nós fizemos bifum, o Tom trouxe lanche Suzana trouxe esse mix De fruta, salada Tem bebidas ali dentro da bolsa Que o Cris tá tomando conta Do cofre Precisa de senha É, aquele é Vai andar de stand-up hoje ainda? Não Depende dos meninos Tá fofa dos meninos Ah, é inflável É Pronto Molecada já veio até vestida já, né Passaram em casa A gente passou em casa rapidão Trouxemos short Toalha, tudo Tá fria a água Pode ser que sim Certeza, né Vou confirmar depois Mas a gente ainda vai Tem colete? Tem Tem Ah, porque eu não Nossa, eu não Hoje eu não tô afim de resgatar ninguém, não Entendeu, jovens? Vamos comer E aí depois eles vão brincar a mão um pouquinho aí Com esse stand-up com o caiaque Jovens, olha a ideia agora Ô, tá muito melhor aqui nesse sol aqui Realmente essa sombra aí Ela tá castigando, hein Eu tava procurando você no marco Tá aqui Ó, já vou deixar vocês dois avisados Qualquer problema Vocês têm que se virar Porque eu Não entrarei nessa água de forma alguma Não, Miguel Não tô afim Tá gelada aqui Tá gelada Ó, o Enzo tá animado pra ir A Larissa veio até de maior Preparada pra quê? Pra dar um mergulho? Não, né Vai, amor Vai firme Eu te apoio Confia, confia A pessoa sabe nadar? Não 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 A Aquilha Jovens O rolê tá insano O Cauã e o Enzo Estão ali de stand-up A gente vai encher mais dois? Vai Mais dois A Thalita já falou de entrar A Larissa vai também A Suzana já animou E eu vou com o Miguel também E o Miguel nós vamos dar um rolezão aí de stand-up também Eu tô com o profissional Escuta Não, é verdade O marido dela, ele é muito esportistão, cara Mano, ele sumiu, jovens O marido dela chegou Trocou de roupa Colocou a roupa de borracha O marido dela, aí o pessoal tá O marido de feio É, não, o marido da O marido, como que é o nome dela? Milênio Da Milênio Milênio Tá com o meu marido, inclusive Tá indo lá, a Milênio é aquela de laranjado, ó Ele caiu na água e ele sumiu A Suzana falou que quando ele entra na água É uma hora e meia, duas horas Mano, é um absurdo Pedala, nada Ele faz tudo, é, ele é triatleta assim Nesse sentido que ele De gostar de tudo É, ele conseguiria fazer uma Mas não compete Mas ele não compete E ela também é meio esportistona Ela é Que dá Que inveja Que inveja Vamos começar, mano É hoje, hoje foi tarde Pra vida É, é, é Tá bom Sabe aquela corrida de Como é que chama aquele que Vai rebolando? Na lama? Ah, eu sei, eu sei Ela já fez Sério? Você não? Não, porque eu não consegui acompanhar ela Não, eu não sou boa não Eu não Olha lá, olha lá Jovens, vamos falar a respeito Da água aqui Porque a gente, eu acabei esquecendo De falar pra vocês A água não tá gelada Tá uma delícia E tá mesmo Não é Não é conversa fiada Tá? Parecia que ela estaria mais gelada Mas não está Tá boa a água, não tá, Miguel? Incrível, né? Esse é um rolê Final de semana No verão A gente já não tá mais no verão Hoje já é o primeiro dia do outono Mas Tá aí, ó Dá pra curtir ainda Sol Se eu não me engano Tá 24, 25 graus hoje Bem legal Bem legal Bem gostoso Principalmente a questão do piquenique Que nós fizemos hoje aqui A gente foi lá ver as abóboras Veio, fez o piquenique Então, jovens É isso daqui É um rolê Com os amigos Os novos amigos Que você acaba fazendo Aqui no Canadá É Agora vou me divertir um pouco, né? Vou entrar com o Miguel ali Vamos fazer um stand-up Vamos remar um pouco Em cima do 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 stand-up Vamos lá pro meio Do lago E E é isso daí Então, muito Muito feliz Desanimados também Com a chegada agora Do inverno Que querendo ou não Eu, eu principalmente Eu tô bem ansioso Pra ver a primeira neve E etc Mas enquanto não chega A gente vai Aqui, ó Vai curtindo Com a galera Vai curtindo Com os amigos Que a gente fez Aqui em Sherbrooke Né? Um domingo Um sábado Uma tarde de domingo Que Acaba gerando memórias Acaba ficando Marcado aí Né? Jovens Então Fiquem Fiquem com o final desse vídeo Aí Fiquem com Deus Até o próximo Tá? Vamos trazer mais novidades Pra vocês aí Nos próximos Fechou? Tchau Até mais Tchau